Salve galera, começando mais uma gameplay aqui de War Thunder, vamos para o deserto americano, Estados Unidos, já avançando aqui no mapa, já encontrei alguns inimigos aqui na frente, só mirar ali agora, e já acertamos o primeiro, uma parada para a pizza, é, só dei sorte agora, a munição recocheteou, já estou vendo mais um ali na frente no mapa, vamos flanqueando aqui, vamos ver se eu vou acertar, ó, já acertei mais um, já tem mais um aqui na frente, esse já está pegando fogo, já era amigão, acertei bem no motor dele, agora eu vou flanquear ele e vou acertar aqui pela lateral, fica mais fácil, bem na mosca, já vamos procurando mais inimigos aqui na frente, vamos fazer a limpeza, mais um passando ali, e essa não esperava, hein, mais um ali na frente, de lado ainda, já era, vamos ver se encontramos mais inimigos aqui no mapa, já estamos fazendo aquela limpeza, olha ali, já tem mais um, já acertei, tem mais outro ali na frente, só derrubar essa placa ali, já foi mais um, e seguimos aqui procurando mais inimigos, olha, tomei um ali, tem um aqui escondido, e aí, errei, vou ver mais pra frente aqui pra sair fora, voltei aqui e vou tentar pegar ele, a fumaça atrapalhou, não sei pra onde que ele foi, chegou a cavalaria agora, vamos ver se eles me ajudam aqui, e tomei uma, já consegui mirar ali, agora é só disparar, levei mais um, agora vai ser a sorte, hein, tô danificado aqui, tá ruim de enxergar, alguém jogou artilharia, e tomei já, já incendiou o tanque, ali o míssel chegando, já peguei o próximo tanque aqui, já seguimos, e esse aí não sobrou nada, hein, já era, tentar acertar no meio da fumaça, já foi também, agora já passamos aqui para o mapa do Japão, bora lá, já avançando aqui com meu tanque T-34, e ali na frente, já tem um ali, vamos ver o que que é, esse ali é um, deixa eu ver, esse ali é um Calilp, ah, já incapacitei, já era para ele, foi, já estou entre essas rochas ali, só mirar, já foi, já vamos avançando aqui, e eliminando os inimigos, vou pegar essa estrada aqui, e já estou de frente para o próximo ali, esse aí ficou fácil, hein, bem de frente, acertei o disparo bem na lateral, não deu penetração, vamos ver se eu acerto ele agora, ó, já incapacitei, ih, já veio mais um, e arrei o tiro, levei um na lateral aí, vou ter que fazer o reparo, carregar a munição aqui, ih, acertei ele, ainda bem, o outro já está na ativa ali, vamos ver se eu consigo abater, acertei mais um, mas já estou em chamas, já era, já peguei o próximo tanque aqui de novo, e seguimos aqui no mapa avançando, um caminhão aí na frente, só trocar munição aí, h e, é uma munição mais explosiva, já foi, mais um caminhão ali na frente, só usar a gai, não tem erro, agora vou ter que jogar com uma sorte a meu favor, estou bem aqui no mapa inimigo, onde eles estão nascendo ali, ó, já nasceu mais um, vou ter que ter sorte aqui agora para sobreviver, e estou sozinho ainda, meus companheiros não estão aqui, mas vamos encarar, vamos lá, já estou pegando fogo ali, ó, eu eliminei uma, não só incapacitei, mas acho que já vai, já foi, infelizmente agora me acertaram, mas faz parte, hein, pegou bem na lateral ali, se gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixa seu like, pode deixar qualquer comentário e qualquer dica, valeu!